A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura do deputado Ulisses Gomes para presidente e a minha candidatura, doutor Jean Freire, para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Como voto é o deputado Cássio? Voto no deputado Ulisses Gomes para presidir a comissão. Como voto é o deputado Ulisses Gomes? Voto no deputado Ulisses para presidir. Também voto no deputado Ulisses para presidente. Proclama eleito para presidente o deputado Ulisses Gomes a quem passa a direção dos trabalhos. Declaro empossado como presidente o deputado Ulisses Gomes a quem passa a direção dos trabalhos. Chegou na hora junto com o Cássio, mas já participa também. Obrigado deputado doutor Jean, agradecer o apoio do deputado Cássio Soares também, a confiança de a gente seguir trabalhando coletivamente nessa tão importante comissão, com essa tarefa. Em votação, a presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo então de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado doutor Jean Freire ao cargo de vice-presidente. Como vota o nome do deputado Cássio Soares? Voto para vice-presidente, deputado doutor Jean Freire. Como vota o deputado Betim Pinto Coelho? Voto para vice-presidente, doutor Jean Freire. Como vota o deputado Ulisses, vota também no deputado doutor Jean Freire. Como vota a vossa excelência, deputado Jean Freire? Voto em mim. Quer pensar melhor? Eu estava pensando para a gente ficar com três votos cada um, porque com a chegada do Betim eu fiquei com quatro votos. É, você ganhou. Então está bom. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente o deputado Jean Freire. Doutor Jean Freire. Está declarado empossado, então, o nome do deputado Jean Freire como vice-presidente da comissão extraordinária. Eu quero suspender só um minutinho, só para combinar com a turma aqui. Como responsabilidade da Assembleia Legislativa, o grande desafio que a gente tem de dar resposta à sociedade mineira, em especial ao povo de Mariana e do Distrito de Bento Rodrigues, e todo, obviamente, o Estado de Minas e do Espírito Santo que foi atingido. Eu não tenho dúvida da importância e da responsabilidade desta nossa comissão. Então quero deixar registrado nos anais aqui, esse registro mesmo da importância desse trabalho, e da sensibilidade do presidente Itadeu e da mesa, por entender a importância desta comissão. Cumprida a finalidade... Alguém? Podemos, né? Alguma? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária, a realizar-se amanhã, dia 16 do 3, às 9 horas da manhã, para apreciação de requerimentos de comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.